Estou balançando Vamos apesar Vamos apesar Eita Aqui Aí está certo Agora está isso aí Ae Boa, boa, adianta aí Pode adiantar, irmão. Pera aí Eu sou só um Você apaga o ferro Pô, filho Tem que ter maior cuidado aí Sabe por quê? Mas não tem, não vou ter cuidado não O pedreiro gastou o dinheiro que estava mexendo esse ferro aí Ele era para ter Para ter botado só o mercado do ferro O mercado do ferro é para ter o mercado do ferro Tem que botar o ferro todo Nem a metade do ferro não É O pedreiro botou o ferro todo Mas não tem O pedreiro botou o ferro todo Vai botar o ferro todo o caramba Gostou Vai só arrombar Eu sei o pedreiro tem um negocinho Os dois, penso que eu não entendi Aí tem o quê? Tem um negocinho os dois juntos Pera que ele está com ciúme Tem um negocinho Está com ciúme? Não Ah, só arrombar Ele está com ciúme Então tem mesmo Só está com ciúme Tem de mão, cara É, eu e o pedreiro aqui Não é coisa não Não é coisa não Não é coisa não Não é coisa não Não é mesmo Tem um negocinho O negócio era esse É É É Vai, vai Deixa eu arrombar Vai, vai Vai, vai Vai, põe isso aí O que é assim? Quem está fazendo esse início é o pedreiro? Quem está fazendo é ele Está ruim não? E se eu não desse E se eu não desse conqueco a ele? Toma Não dá para ele pegar 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 o caramba É conqueco, velho É uma fácil mais É só não Aqui Assim 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 Bota o tamanho de vô Certa aí Olha Vem? É até se ver Esse rei É, é É assim quando se rei Trabalhar com o pau Não foi? Toma, toma Espera aí Espera aí Não, pera aí Calma, calma Calma o que aí? Estou esperando aqui Chegar o bolo aqui Olha a cabeça dele Tô, 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 tô na, tô na, deixa eu ver. Não, pera aí, você já, já rafei o que foi, já colocado já. Não, é. Calma aí. Pode, 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 não pode nada de novo. Ó. Esse é o cara. Tá vendo, tá vendo? Um negócio boa da porra. Esse é o negócio desse, tô aqui comigo dele. Vai pegar mais, vai pegar mais. Espera aí, o servente tá devagar demais. É pra hoje. O servente tá devagar ou o que o servente tá trabalhando? Você tá trabalhando não? Tá devagar. O servente tá devagar. Vamos ver se eu ajudo ele pra adiantar logo. Bora, servente. Não adianta aí, ó. Bora, bora, servente. Bora. Aqui. Aqui tá fazendo a massa. Aqui vai, né? Aqui é o medo e chega. Não, eu acho que ele vai fazer a massa aqui pra mim, ó. É pra hoje. Bora, não faça serviço aí, ó. Qualquer torrentinha. Opa, eu te vejo como tu chamou. Tu tem que ficar botando aí, uma colher aí, ó. Aqui. Faça serviço direito. Que rapariga. Tu lascou, tu vai ali. Tu laçou a culpa dele. Uuuuh. Vamos derrogar, colega. Tu pega a raça da tua cabeça aí. Limpá. Tá com a caressa, meu cacho, meu cacho. Peraí, Nil! Peraí, Nil! É uma matéria Mas foi muito Aí Ei, tá me furando Tô fazendo com o cacete na calça Tu me paga, Nelson Tu paga o quê? Tu me paga Pôr, ele não chega do caralho É com o cara do caralho É com o cara do caralho Agora desceu É com o cara do caralho Puta, Nelson, tu me paga Cacor da mulher Vai pagar as caras Puta que paria Isso o quê? Se cagou todinho Eu sei Ele chega aqui rodando Ele está rodando a turma gelada na cabeça Tá certo? Tudo certo Tá arrumado? Me ajuda demais eles Eu vou te dizendo que é dar a tijolada Ficou bom Ficou bom Ficou bom Não foi nada É bom ele para tirar Pra gente Ei, não, não, não Não, rapaz Cagaputa Tu vai acabar com todos os negócios aqui, ó É, vou rodar o servente aqui Vou rodar o servente aqui Não, não Vou fazer uma corrida Vem cá Vem cá, Leãocio Vem cá, Leãocio Calma, calma, calma Tô indo Calma, calma, calma Calma, calma, tô indo Feira da garga Feira da garga Feira da puta Tinha o filho de um amante Tinha o filho de uma égua Tu me paga Feira da garga Olha aí, cachorro da mulher Tijolos não, não tijolos não Me paga 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 Pega o que está aqui, Cangóia Profeta Já arrombado a mulher Profeta que mulher acha isso Tá bom Tá bom Acabou demais Acabou demais Acabou demais Acabou com uma roupa aqui de andar Agora eu ia ali Um aniversário Um churrasco Um churrasco Agora eu vou Com a roupa Com a roupa De qualquer jeito Deita a minha calça E o pinto mandado Tomado no rodo Vamos ficar por aqui Fala pra galerinha Deixar um like Vem galerinha Deixa um like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Pede Pede pra galerinha falar aí O que que tu quer que tu faça com o Leandro Eu quero que você diga aí galerinha O que eu faço com o Leandro O que eu faço com o Leandro Já nem paga cara ainda O que ele vai chegar Fala aí o que eu posso fazer com ele Fala aí o que eu posso fazer com ele O que eu faço com o Leandro O que eu faço com o Leandro